Olha, aqueles casos de abuso ou importunação sexual dentro de coletivos ou em casas noturnas, quando o homem se aproveita da situação para se encostar na mulher ou o contrário, agora é crime que pode terminar em prisão. Uma mudança no Código Penal está valendo desde a semana passada. Em Manaus, já registrou cinco casos em apenas sete dias. É dentro do ônibus que os casos acontecem com mais frequência. Principalmente em ônibus lotado, por isso que é melhor encontrar um lugarzinho para se encostar ou então sentar. A cobradora acumula histórias muito parecidas. A mocinha estava sentada sozinha e o rapaz sentou bem do lado dela e começou a querer pegar na perna dela. Aí eu disse para ela que já estava chegando na parada dela, que ela queria uma parada que ela tinha perguntado para mim, né? Aí eu disse para ela que estava chegando na parada dela, mas não era, era só para ela sair de lá. Algumas vítimas calam, outras denunciam. E veio um cara e ele estava apopando a minha coxa, assim. Aí eu olhei para ele, assim, aí ele se levantou e saiu, só que eu avisei para o pessoal que ele estava apopando a minha coxa. Aí ele só correu do ônibus para fora do ônibus. Todo mundo acabou te ajudando? Sim, acabou me ajudando. Se fosse hoje, o homem que saiu correndo poderia ser preso em flagrante. É, agora esse tipo de situação é crime de importunação sexual. Se comprovado, a pena vai de 1 a 5 anos de prisão. Na hora que acontece isso, como ele geralmente é um desconhecido, a mulher deve pedir já auxílio para que chame a polícia militar para que conduza para o DIP mais próximo daquele local para ser realizado o flagrante. E desde ontem as delegacias já estão sabendo disso. As penas nos casos de estupro coletivo cometidos por uma ou mais pessoas também aumentaram. A mudança começou a valer na segunda-feira. Ela foi sancionada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que assumiu o país enquanto o presidente da República viaja ao exterior. Agora, quem divulga fotos ou vídeos de cenas de sexo, nudez e até estupro sem o consentimento da vítima pode ser preso. E a pena aumenta se for comprovado que houve vingança. E a lei vale tanto para as mulheres quanto para os homens. A mudança veio depois do registro de vários casos espalhados pelo país. Antes, a chamada importunação sexual terminava em pagamento de multa quando havia denúncia. Agora pode acabar em prisão em flagrante. Um homem foi preso com o carro de uma policial militar no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de veículos aqui na capital. Carlos Eduardo Cruz Maciel, de 25 anos, foi preso com o carro de uma policial militar. O veículo foi roubado no início da semana e encontrado ontem no bairro Alvorada, depois de uma campana das equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A função dele específica seria manter a guarda desses veículos, trocar as placas, adulterar os sinais identificadores desses veículos automotores e repassar esses veículos para que pudessem ser utilizados em assaltos ou comercializados de forma clonada. Dentro do carro, a polícia encontrou equipamentos de som, possivelmente de outros veículos roubados. Sabíamos que existia uma quadrilha especializada em roubos de carros e que também fazia assaltos na cidade de Manaus e que essa quadrilha mantinha a base lá no Viver Melhor. Agora vamos intensificar as investigações para que a gente possa aí tentar identificar todos os outros integrantes da quadrilha e tirá-los de circulação. Com base no depoimento de Carlos e das conversas do celular dele, a polícia vai continuar investigando para prender os demais integrantes da quadrilha. Vamos falar de eleições. Todos os dias a gente mostra a agenda de campanha de um candidato ao governo aqui no Jornal Em Tempo. Hoje, nós acompanhamos a candidata Lúcia Antony, do PCdoB. Nesta quarta-feira, Lúcia Antony visitou o estúdio da TV Em Tempo, onde participou de entrevista ao vivo com os repórteres do portal Em Tempo. Durante 15 minutos, ela falou sobre segurança, educação, infraestrutura, saúde e produção rural. O destaque foi para o enfrentamento à violência contra a mulher. O Amazonas é o terceiro estado em feminicídio. Nós precisamos acabar com isso. As mulheres não podem pagar com a própria vida pela intolerância, pelo desrespeito e pela cultura do machismo. Depois da entrevista, a candidata cumpriu a agenda pessoal. Vamos saber agora quais são os principais compromissos dos candidatos ao governo nesses últimos dias antes do pleito. Confira a agenda para esta quinta-feira. Bergui da UGT, do PSOL, às oito e meia da manhã, participa de panfletagem na Feira da Manaus Modern. Nas dez, viaja ao interior do Amazonas. Sidney Cabral, do PSTU, às cinco da tarde, participa de panfletagem no Santo Agostinho. Às sete da noite, reúne com apoiadores no bairro. Davi Almeida, do PSB, às cinco da manhã, concede entrevista à rádio local. Às sete e meia, viaja para o Maitá, no interior do estado. E às sete da noite, participa de comício no Viver Melhor 1, zona norte de Manaus. Lúcia Antoni, do PC do B, às dez da manhã, concede entrevista à jornal local. Às duas da tarde, participa de reunião interna. E às oito da noite, participa de reunião com moradores na Compensa. As assessorias de Wilson Lima, do PSC, Omar Aziz, do PSD, e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. No próximo bloco, na primeira reportagem da série sobre eleições, você vai ver que o perfil do eleitor amazonense mudou. É depois de intervalo.